Olá meus queridos alunos, olha aí, chegou a nossa linda aula da terça-feira, conectadíssimos através do canal Educação, olha aí, terça-feira o nosso encontro tradicional, começando agora às 10h20 até às 12h20, lembrando que nós estamos às vésperas do nosso gigantesco, famoso Enem, e nas últimas aulas vocês observaram que o professor Adriano vem trabalhando temas muito ligados ao Enem, através de questões, trazendo a questão e trazendo a teoria em cima da questão, tá bom? Sucesso garantido, isso eu tenho certeza, nossos intérpretes estão aí com a bateria carregada, muitos aqui disseram que não necessitava nem sequer o horário de almoço de 12h20 a 1h da tarde, que poderia seguir direto até às 10h30 da noite, então, vocês estão com essa energia toda, né? Tenho nada contra. Palminhas? 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 Muitas palminhas? Olha, tá, energia demais aí, aí tem energia, menino. Energia não é problema, eu gosto de ver assim, animação, alegria. Crianças lindas, vamos embora, Adriana, minha querida aluna, minha amiga Adri, Adri Souza, Adriana Souza, mora no meu coração para o resto da minha vida. Bom dia, minha querida aluna, Adriana, adoro as historinhas do professor Adriana. Deixa eu ver se tem alguma historinha desse final de semana, Adriana. Cara, tem tanta história, vixi, eu vou separar uma que aconteceu recente aqui na minha mente, viu? O áudio, Fernando, meu rei, dá uma melhorada aí no áudio. A turminha do YouTube disse que o áudio está um pouco baixo. Meu amigo Fernando vai dar uma regulada ali no áudio. Adriana, e tu manda para mim se o áudio melhorou, viu? Vamos lá. Galera, tema da aula de hoje, Divisão Internacional do Trabalho, onde nós vamos falar sobre indústria e comércio. Tema muito marcante em todas as edições do Enem, todas. Tá bom, Adriana? Se melhorou o áudio, manda aí para mim que melhorou. Se não melhorou, tá bom? Muito, muito cobrado, galerinha. Muito cobrado, galerinha. Indústria e comércio. Vamos para cima. Turminha do terceiro ano. Turma do manhã. Canal Educação. Eita. Primeira questão está na tela. Boa. Boa. Melhorou, Adriana? Olha aí. Obrigado, Fernando. Melhorou o áudio. Está 100% agora. Minha querida aluna Adriana. Adriana, filha, quando você vier a Teresina, me avise no WhatsApp. Nós conversamos muito. Para que eu lhe traga aqui nos estudos do Canal Educação, viu? Hoje, por exemplo, nós recebemos a turma de Palmeira do Piauí. 20 alunos estão aqui no estúdio do Canal Educação. Passaram pelos estudos. Eles vieram aqui? Não, não. Mas estavam comigo na turma do primeiro ano. Vieram visitar a Teresina e passaram aqui pelo Canal Educação. Então, se você vier a Teresina, Adriana, venha, que eu faço questão de lhe trazer aqui no estúdio do Canal Educação para que você conheça toda essa equipe técnica, pedagógica e muitos professores aí para que você se sinta mais à vontade ainda. Vamos embora, menino. Bora, bio! Ele sabe fazer bora, bio. Bora, bio. É, gostei. Sobre o processo de industrialização no Brasil, indústria no Brasil, indústria no Brasil. Crianças, a indústria no Brasil, a indústria tardia. Você não pode perder uma questão dessa, galera. A indústria no Brasil foi uma indústria tardia. O que é isso, hein? O que é a indústria tardia? Tarde, meu irmão. Tarde, meu irmão. Entendeu? Avise, Adriana. Tamo junto, filha. Ela ocorreu muito tarde. Outros pais já tinham se industrializado e a gente ainda dormindo, cochilando, roncando. Roncando, dormindo, babando. Bixi. Aquela dormidinha de tarde, Adriana, depois do almoço, com o bucho cheio. Você deita na cama, buchão cheio, aí apaga. Aí acorda, assim, umas três horas, mais ou menos. Suá, calor danado. Já está aquela baba. Aquela baba no travesseiro. Uma régua. Vai só limpar, assim, ó. Acorda com aquela cara, já só o bagaço. É bom demais, tu é doido. Só falta você dizer que nunca babou dormindo. Eu nunca babei dormindo, professor. Quer que eu acredite, é? Vamos embora. Galera, eu dei as dicas. Se eu disse que a nossa indústria tardia, é uma indústria muito recente, muito recente, muito recente. Olha para o mapa. Olha para o mapa. Tem as bolas. As maiores bolonas. Vou puxar para cá. SP. Puxar para cá. MG. Minas Gerais. Vou puxar para cá. RJ. Rio de Janeiro. PR. Paraná. SC. Santa Catarina. RS. Rio Grande do Sul. O Nordeste tem. Tem. Mas não são tão representativas. Tem a Bahia. O Pernambuco. E o Ceará. Pronto. Agora, a grande representatividade está onde? Está no Sudeste e Sul. Sudeste e Sul. Se vira. Tempo na tela, Fernando. Um minuto. Está valendo. senão можно virar para mim, the west? Ozeano. Vamos. Oceano. Você é muito parecido. E aí Olha aí, já chegaram alguns gabaritos O Antônio de Souza disse que a letra C E Adriana disse que a letra C também Não vou discutir Se está todo mundo dizendo que a letra C Por que que eu vou bater cabeça com meus alunos Alunos preparadíssimos Se vocês estão dizendo que a letra C É a letra C, bebê Olha o que diz na letra C, galerinha Atividade industrial no Brasil Encontra-se atualmente em um processo de descentralização Mas Comandada ainda pela região centro-sul Eu vou dividir aquele mapa ali Para vocês observarem o que é centro-sul Vamos dividir o mapa, bebê Bebê Larga a vida alheia Larga a vida alheia Negócio de ficar coreano no Instagram Enquanto está assistindo a aula do canal Educação Vai Ficar olhando o WhatsApp Se chegou mensagem no grupo Enquanto está rolando a aula do canal Educação Faça isso Não Essa linha demarca o centro do país para o sul Letra C Ok Fácil Fácil Noelle Também acertou A Jennifer Professor, eu acho que a letra E Vamos lá Letra E Revolução industrial no Brasil é algo recente É recente Gostei Até aí está correto, Noelle Somente na década de 80 O erro, Noelle Que não é a década de 80, Noelle Tá bom, filha? Não é a década de 80 A nossa indústria começou já no finalzinho dos anos 30 para 40 1930, 1940 Letra C De coração apaixonado Uau Uau Coração Apaixonado Uau Adoro 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 meus intérpretes Show de bola Então gabarito, letra Letra C De coração apaixonado Todo mundo acertou, hein? Show de bola 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 Vamos para outra Tira o print Tira o print aí Tira o print Muita informação aí, hein, papai Aqui nós temos de cara Uma possível questão do Enem De cara De cara De cara De cara De cara De cara, filho Segunda questão Jesus Que é isso aí, professor É um gráfico, meu filho É um gráfico Respira fundo aí Respira fundo, Antônio Respira fundo, Adriana Jennifer Noelle Quando você encontrar Uma questão de gráfico Que muitos alunos Veja E tem muita coisa, meu irmão Vou perder meu tempo Com isso aí, não Eu vou pular Para outra questão Que tem bem pouquinha coisa Não pule O gráfico Em uma questão de vestibular Nas áreas Principalmente Na nossa linda geografia Ele tem o gabarito Meu filho Dentro dele O gabarito Está dentro dele, galerinha Não pule, não Vamos lá Eu vou ensinar Para vocês Algumas coisas Interessantes Sobre gráficos Vamos para cima dele Primeiro Você vai ter que descobrir O título Do gráfico Pelo que você Está vendo aí, né Fala De número De ocupantes No mercado Informe Pelo que você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá, Antônio Voltando O que é mercado informal? Vocês vão pesquisar para mim Aí que nós temos as legendas Assalariado sem carteira Empregador sem contribuição Conta própria sem contribuição Total informal que é o eixo Que é essa linhazinha aqui Deixa eu fazer logo uma linha sobre ela É, meu filho Não tem notícia boa nesse gráfico não Essa linha mostra o que, galera? Mostra quem está no trabalho de forma Sem direito de trabalhar de forma informal Certinho? Muito bem Eita, professor É coisa demais Calma, filho Não se desesperem Aqui nós temos Umas numerações Uma numeração Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro T, não sei o que, não sei o que Galera, são os anos, ó Dormi e treze Tananana Dormi e quatorze Tananana Dormi e quinze Tananana Dormi e dezesseis Tananana E dormi e Vou botar de azulzinho claro Abóbora Dormi e dezessete Lindo Ah, professor, o que é assim? Um T Dois T Três T E quatro T Trimestre Três meses Primeiro trimestre, dois mil e treze Segundo, terceiro, quarto, dois mil e treze Dormi e quatorze 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 Agora olha pra linha Olha pra linha, bebê Olha pra linha, bebê 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 Oh, mas é lindo Bebê Balançando o bebê Vai, balança Nenê Que a cuca vai chegar Rapaz, foi pra roça Mamãe foi tabaiar Oh, mande eu balançando Nenê Balança Nenê Balança Ah, mas é tempo bom, não era? A gente só cagava Mijava Comia E dormia Oh, mas era bom Não tinha uma conta Pra pagar Oh, mas era bom Tu é doido Não, Joyce Não, não Só o print Viu? Só o print Viu? Só o print Galera Olha o gráfico agora Vamos finalizar Olha a linha Em 2013 O índice de pessoas Que estava no mercado informal Ele é elevado Aí foi diminuindo Foi diminuindo Rapaz, professor Início de Final de 2016 Para início de 2017 Estava bom Estava Estava lindo 2017 Em diante Olha que loucura Meu irmão Voltou a crescer O número de pessoas No mercado Informal Alguma dúvida? Nenhuma, né? É a vez de vocês Como diz aquela velha história Se virem Boa sorte Um minuto Está valendo Um minuto 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 E galerinha Eito minuto Voou, viu? Estava aqui eu Trocando informações Com as nossas Intérpretes Atualizando A vida alheia Como sempre, né, Joyce? Como sempre É, parece que ninguém Teve coragem De mandar o gabarito Não, ó Ih Ficaram com medinho Tão com medinho De errar Oh, meu Deus Eu arriscava Eu arriscava Mas ninguém Vai arriscar Um gabarito aí Eu estou achando Estranho Nem Adriana Nem o Antônio Sacar a internet Da galera toda Lá Nobre amiga Jennifer Diz que a letra D de Deus Nosso abençoado E aí Letra D Letra D Letra D Ninguém mais Apita por outra Joyce disse Que a letra A Eita Então Duas opções Letra A e letra D Joyce letra A Jennifer letra D Quem mais arrisca Quem não arrisca Não petisca Eu já falei Essa história aqui Meus alunos Conectados Através do IPTV Canavieira Colando Gurgueia Eliseu Martins Ninguém quer mandar Um gabarito Elas Bom Veloso Francisco Aires Ilha Grande Do Piauí Ninguém quer mandar Nenhum gabarito Ah Pai vamos pra cima Né pai Vamos pra cima Vamos pra cima Minha amiga Adriana Diz que tá assistindo A aula e limpando a casa Aê Mulher trabalhadeira Né essa Adriana A Jenny Feistain Les Bom Veloso Olha aí A Jenny Feistain Les Bom Veloso É Adriana é comédia Essa Adriana E aí galerinha Letra Letra A galera Tivemos o aumento Da informalidade Bebê Aumento da informalidade No ano 2017 Reflexo da estagnação Da economia Olha o gráfico aqui Voltando só um segundinho Ó Ó Ó Ó A decolada que deu Após 2017 Vinha caindo 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 E depois decolou de novo Gabarito Gabarito Com as redes Com as roupas Não é É Para um caminhão Com melancia Eita na feira É bom Tem gente que para o caminhão Trazendo feijão Milho Farinha Interessante a feira né Para a feira Ela é Histórica É cultural É uma feira Aquela turma lá Ela atua no Cenário da informalidade Sem seus direitos Trabalhistas É preocupante Mas é a realidade Vamos embora Vamos para outra 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 Essa Adriana É multiuso Trabalha Estuda Daqui a pouco Faz o almoço É cozinhando Limpando a casa Assistindo aula Essa Adriana é danada Tirou o print filho Tirou o print né Salvou Tudo bonitinho Tudo lindo Vamos para outra Hein filhos Eita Ofeçou pelo amor de Deus Olha o tamanho desse texto Calma Calma Eu sou morro de preguiça de lei Pode ser verme Isso pode ser verme Eu vou dar uma indicação muito boa Nós temos aí Mebendazol no mercado Muito bom Muito famoso Mebendazol Você também tem a opção Do Secnidazol Muito bom Nós temos o Zentel Muito bom também É Nós temos o famoso Só que muito caro né Anitta Combate mais de mil vermes Essa sua preguiça de ler Pode ser verme Ou uma anemia muito forte né Anemia Aí eu já dou uma dica melhor Com uma beterraba Com uma beterraba Importante Uma beterrabazinha Um suco de beterraba Viu Uma beterrabazinha cozida Na salada Na salada Com aquela maionesezinha Viu Vamos alagar essa preguiça Fernando Coloca Meia hora Para o pessoal ler esse texto É brincadeira Dois minutos Está valendo Lê o texto Lê o texto Está valendo Dois minutinhos Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Nobre amiga Camila Cavalcante Professor é a letra E Camila disse que a letra E Olha aí Quem mais arrisca outra alternativa Camila disse que a letra E E não abre nem pro trem Um minuto na tela pra galera ler Vamos lá e mandar o gabarito corretinho Um minutinho Um minuto na tela Um minuto na tela Um minuto na tela Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto